Eu achei que... Eu juro que eu achei que o menino tava de fone, velho. Fone de ouvi... Ah, isso aí não é uma mulher normal, não. Eu juro que eu achei que ele tava de fone de ouvido, mas é o cabelo dele. Ah, tem alguma coisa a ver com música mesmo, como eu falei. Salve, salve, rapaziada! Aqui que eu falo com vocês, é Alto do Tec. E hoje a gente vai sair aí com um jogo novo chamado Demo. Mas não é aí coisa que você tá pensando no caso. Enquanto eu faço meu login aqui, faço tudo direitinho, dá uma olhada nesse recadinho aí, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pensou em você mesmo produzir os seus jogos e aparecer com eles aqui no canal? Sabe que estamos com uma parceria aí com o grupo Dunk Code e eles vão te ensinar a fazer jogos aí do básico ao avançado para Android, PC e vários outros tipos. Então se você tá interessado, é só conferir aqui no primeiro link da descrição, beleza? Então é isso aí, como você pode ver, ele já tá aqui no menu, no caso. E o nome do jogo é Temo Memo. Temo, vamos clicar aqui na barrinha aqui, nessa barrinha aqui. E como você pode ver, não tem nada aqui, né? Não tem nada, então vamos dar um new game aqui. Eu já fiz o teste desse jogo, porém aí quando eu fui perceber, deu algum erro na gravação aí. Então eu vou ter que fazer tudo de novo. Ai, que burro! Dá zero pra ele! O cara, mas o que eu posso falar aqui pra você é que é um jogo que tem muita cutscene. Umas cutscenes muito bonitas, igual essa aqui que você tá vendo agora. Umas animações muito da hora, porém esse jogo aqui, ele é um pouco diferente aí da gameplay. E é até uma gameplay bem diferente, algo que eu nunca vi, mas é aceitável, digamos assim. Esse jogo é pra você que curte mais aí uma história, uma história bem mais elaborada e um jogo offline também, né? Vale lembrar que o jogo é totalmente offline. E tem um mundo totalmente diferente dele também, né? Você vê aqui, por exemplo, que existem esses bonecos feios aí, esses... Essas capivaras aí. O menino... O menino tava meio doente ali, eu acho, viu? Beleza, aqui... Acho que vai começar a história, né? Ele vai tá deitado... Ah, tá aqui. Essa é a gameplay do jogo. E como você pode ver, a gameplay do jogo é basicamente aí um Guitar Hero, cara. É um Guitar Hero aí que você tem que apertar no momento certo, na hora certa aqui, o bagulho. Só que é o seguinte, eu não sei o porquê exatamente acontece isso. Isso eu falei no outro vídeo, né? O vídeo que ficou ruim. Mas eu não sei porquê exatamente a gameplay é assim. E eu também não sei também o que que agrega, né? O que que agrega aí ser uma gameplay assim, no caso. Mas, enfim... Essa é a gameplay do jogo. Você faz tudo por aqui, no caso. Sempre que aparecer algum bicho pra você fazer, ó, aparecer alguma coisa, vai aparecer essa tela aqui. Que você tem que ficar aqui no Guitar Hero, cara. Faltou só uma musiquinha, né? Ó, você pode ver que ele é até bem igual ao Guitar Hero, né? Você aperta, segura. Então, você aperta aqui e daqui a pouco vai ter três, quatro. Você apertar, daqui a pouco você vai até ficar movimentando os dele igual um louco. E daqui a pouco você vai ter que comprar. Ó, igual esse aqui, ó. Ó, dificinho, velho. Acho que eu consegui todos, não sei. E outra coisa bem interessante também é que você nem vê se você consegue todos, se você não consegue. Não tem essa pontuação aqui no jogo. Uma coisa que eu achei bem estranha, cara. Mas bem estranha mesmo. Beleza, beleza. Ó, eu sou muito bom, cara. Ó, até que tem uma musiquinha bem da hora, hein, cara. Ah, agora que acabou. Agora que eu escutei a musiquinha aqui, acabou. Mas beleza. Aí, como você pode ver, essa é a gameplay do jogo e agora ele volta ali pra Cutscine. Se eu não me engano, tem uma gameplay também aí que a gente vai ver do bonequinho se mexendo ali no meio da tela. Mas é só isso mesmo, cara. E aqui voltamos pro Guitar Hero, né, cara? Voltamos pro Guitar Hero. Vamos ver se a gente consegue tudo aqui pra gente conseguir aí a máxima pontuação. Eu vou colocar uma pontuação... Eu errei já. Vou colocar uma pontuação imaginária aí na tela. Porque é o que a gente tem pra hoje. Ó, esse aqui é difícil, hein, ó. Consegui. Eu sou péssimo no Guitar Hero, cara. Porém, aqui tá no modo fácil, né, digamos assim. Tá bem no comecinho, então a gente consegue. Beleza. Aí eu consegui, no caso, vamos ver mais Cutscine. Então você pode ver, ó. Tem alguma coisa a ver ali com aquele piano, cara. A história tem alguma coisa a ver com aquele piano. Ficou tudo preto, ficou tudo preto. É bem estranho esse tipo de jogo aqui no Android, né? A gente não é muito acostumado a jogar esse tipo de jogo no Android. A gente é mais acostumado a jogar aqueles jogos online que tem aquele monte de coisa. E quando a gente chega num jogo assim, assim a gente fica meio bugado, cara. Ó, ele tá falando ali, Echo. E como você pode ver, é um menininho ali. Provavelmente o player é esse menininho, né? Que viagem é essa, velho? É... E como você pode ver, tem esses bichos feios aqui, hein, cara. Ó, ele tá falando, você acordou, você está bem. Eu não sei... Esses bichos aí me parecem aqueles bichos do Mario, tá ligado? Olha só isso aí, mano. O tamanho da cabeça dele. Ah, tem uma mulher aqui normal, cara. Eu achei que... Eu juro que eu achei que o menino tava de fone, velho. Fone de ouvido. Ah, esse aí não é uma mulher normal, não. Eu juro que eu achei que ele tava de fone de ouvido, mas é o cabelo dele. Ó, tem alguma coisa a ver com música mesmo, como eu falei. É... Beleza. Aqui, no caso, ele tá falando pra fazer um movimento aí de tela. Fazer... Ah, tá. Fazer um movimento aqui, ó, pra ele andar. E como você pode ver, essa também é a gameplay. E você precisa aí restaurar a história. Eu achei que era 2D, ele é totalmente 3D, no caso. E assim... Ah, os gráficos são muito lindos, né, velho? Os gráficos são muito lindos. Ó, esse é uma pessoa normal, cara. Esse aí não é uma capivara. É... Ele vai começar a tocar agora a música. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco, cara. Pra mim escutar aqui também. Ah, mas... Mais Guitar Hero, meu amigo. Uma coisa que eu não entendo é que, tipo assim, aqui é a onda. Eu consigo apertar aqui, por exemplo. E... Olha lá, ele vai bem antes, né? Ele vai bem antes. Eu não sei se isso é errado ou eu tenho que clicar aqui no começo. Sinceramente, cara, o jogo... Ele te joga dentro do bagulho e fala... Mano, se vira, meu amigo. E é isso que eu gosto. Hum... Será que vai demorar muito isso aqui, cara? Eu acho que eu já tô cansado de jogar Guitar Hero. Ah... Esse aqui tá bem mais... Ih, passou um. Esse aqui tá bem mais fácil que os outros. Mas muito mais fácil mesmo. Oh... Ah... Agora sim, cara. Ó, agora eu tenho uma pontuação ali. Tenho até... Ih, já errei. Ah, não. Errei, não. Ah, então dá sim, ó. Pra mim apertar enquanto eles estão bem perto, tá vendo? Só não sei se isso aí vai afetar a minha pontuação final, cara. Ó, ó. Regacei. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oh, eu sou muito bom, né, velho? Oito. Nove. Ah, como você pode ver, acho que não vai demorar muito pra acabar. E depois a gente vai acompanhar um pouco mais da história ali. A história parece ser uma coisa bem da hora mesmo, porque... É um mundo totalmente diferente, né, cara? Dezesseis já, ó. Dezessete. Oi? Dezenove. Vinte. Vai demorar um pouco pra acabar isso aqui ainda, cara. Vinte e um. Vinte e dois. Eu não errei um até agora, meu amigo. Eu não errei um. Eu sou muito bichão. Ai, meu Deus. Ó, dois. Ô, louco, mano. Ô, louco. Tudutec é... É o monstro em jogo de Guitar Hero, fi. Ai, meu Deus. Eu quero uma guitarra aqui. Eu quero uma guitarra agora pra mim jogar isso aqui, mano. Ou então a bateria, igual ao que tem no shopping. Cara, tô cansado, hein. Tô cansado e eu tô sentindo o meu celular quente já. Daqui a pouco ele começa a travar. Uh, eu acho que eu errei um ali, hein. Beleza. Eu tô no nível dois ali, tá? Agora que eu vi ali, nível dois. Ou seja, o jogo, ele vai ficar naquela maneira impossível, tá ligado? Que você tem que apertar igual um doido aqui todos os botões. E jogar o celular na parede. No final. 75. Ó, isso aqui é difícil, hein. Toma! Toma essa sequência aí, fi. 88%. Eu sou muito bom, cara. Sem errar uma. Ah, acabou agora, hein. Ah, não. Tem mais uma aqui, ó. Acabou? Deu até um saving aqui do lado. Ô, louco. Consegui passar tudo, fi. Vamos sair aqui agora. E vamos ver aí mais historinha e gameplay, cara. Vamos ver, 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 vamos ver. Ele tava escutando ali a música, no caso, né. É, pelo que eu pude entender, esse jogo tem muito, esse jogo tem muito a ver com música. Ele tá falando que a chuva parou, né, no caso. A chuva que tava parou. É. Obrigado, mestre da estação, uma coisa assim. E você pode ver que esse cara aí é praticamente um zumbi, né, cara. Ou é um espírito, ou é um fantasma, alguma coisa assim. E essa bonequinha aí, que não tem nariz e nem boca, é muito estranha, cara. Vamos dar um Skype aqui. Porque eu quero ver... Ah, tá. Ó, como você pode ver, o jogo, ele é muito focado na história, tá ligado? É, depois de uma cutscene, vem outra cutscene, depois de outra cutscene, vem outra cutscene, depois do Guitar Hero, cara. Ó, vamos dar outro Skype aqui pra ver. Ah, cara, aqui eu já consigo andar, ó. E agora eu preciso achar o demo. Ó, aqui tem uma bancada de trabalho. A movimentação é bem interessante, mas... Assim, dá pra ver que você não consegue fazer nada, né, cara. É, dá pra ver que você não consegue fazer nada com seu bonequinho. E a gameplay do jogo é basicamente aquilo lá, né, o Guitar Hero lá, que eu tô brincando. Ó, esses bonequinhos peladão aqui, mano. É, isso aqui é uma bancada de trabalho. E agora eu vou procurar o demo. Cara, eu queria saber o que é esse demo aí, cara. Será que é um demo de música? Música demo, talvez? Ou será que é o demo de verdade? A gente vai sair aqui... Do castelo e eu quero ver como que funciona o gráfico fora do castelo, cara. Ó, louco, ó. Logo uma cidadezona cheia de bicho pelado, mano. Beleza, vamos dar um Skype aqui também. Senão a gente fica muito preso aí nessas gameplays. Ó, aqui você pode ver que aqui é o Piano Room, né? A sala do piano. E você consegue conversar aí com vários bonequinhos, ó. Aqui dá pra ir pro Piano também. Você consegue conversar com vários bonequinhos. E você consegue... Interagir com várias pessoas, né, cara? E assim, dá pra você perceber que esse boneco que a gente tá aqui é o único normal, né? É o único normal, assim, do mundo inteiro. Tirando o cara do piano também. Quer dizer, o cara do piano parecia mais um zumbi ou um... Ou um esqueleto, talvez. Vamos dar um continue aqui. Agora o movimento pra lá. Cara, a câmera do jogo é muito boa, né, velho? Vamos sair aqui do castelo? Ah, não vai dar pra sair, cara. Ah, não vai dar pra sair, ó. Mas enfim, o vídeo tá ficando grande, cara. O jogo, ele é muito bom aí. Vale muito a pena se você curtir aí um modo história, beleza? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já passou aí mais ou menos o que que deu aqui. Aqui tem várias conquistas pra você fazer. O jogo é totalmente offline. Não tem muita coisa a mais pra mostrar, digamos assim, né? Só a gameplay mesmo. Se você quiser baixar o jogo, o link vai tá aí na descrição, beleza? Só não esquece de deixar aquele like pra mim, por favor. E se inscreve no canal aí pra sempre receber um conteúdo novo. Que eu vou ficando por aqui. Eu te vejo lá no próximo vídeo, hein? Valeu!